Muito bem, vamos então receber o desenhamento polaco, e a evolução da qualificação do caminhão da Escola do Rio de Janeiro. Muito bem, muito obrigado. O caminhão destrutivo tem em venda o autor José Pereira Tamar, e a evolução da qualificação do caminhão desportivo da Escola Baixo, com o doutor José Pereira Tamar, com 200 euros do Recital do Rio de Janeiro, e visita o Figueiredo de Pinheira Leiposta, 24 de São Paulo. O que é? 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 Obrigado.